Eu sou o Dan Robson, vou continuar aqui a masmorra, tá? Eu já ganhei com todos os chefes, agora eu tô fazendo um tutorial pra ver se facilita a vida de algumas pessoas aí que tão pedindo. Deixa eu baixar o áudio aqui, senão vai ficar mais complicando do outro lado aqui. Agora eu vou jogar com o Paladino, tá? No meu próprio Facebook, e quando eu posto o vídeo no YouTube, eu tô deixando um link do Face com os 40 chefes, tá? Lá vai ter os 40 chefes lá, pra você tá acompanhando, vendo algumas dicas sobre como passar de level deles. Bom, deixa eu deixar aqui ligado que estão as outras janelas abertas aqui. Bom, eu tô tendo mais facilidade de passar os chefes quando você pega lá que ele dobrar a vida, tá? Que tem alguns deles que você tem que controlar a mesa, e se você tiver com pouca vida, você vai acabar praticamente não tendo chance. Já joguei bastante aqui em geral, tá? E aqui do lado, pra viver as tentativas, eu tive mais êxitos com o Caçador, com o Xamã e tal, tá vendo? E... O Guerreiro e o Druid é que foram mais complicados pra mim. E hoje que eu vou tá fazendo pra vocês aqui, o tutorial pra passar com o Paladino. Beleza? Vamos lá, vamos para o jogo. No Face tem uma lista completinha lá dos 40 chefes, em vez de quando eu tô consultando também, porque eu não decorei todos o que eles fazem, tá? Mas deve ter uma noçãozinha um pouco melhor de como passar com esses... com esses decks, que ele meio que pré-formata, né? Então, a princípio, o que eu percebi, você tem que fazer um deck bem eficiente, funcional, e que ele aguente o tranco pra passar... pra passar dos... os lacaios, tá? Não tem muito segredo, mas acho que é. Basicamente vai ser isso daí. E essas cartas iniciais, sempre elas aparecem na sua mão. Então é um conjunto de cartas que vão tá sempre... com você. Elas não vão tá... Então, a princípio, é só controlar a mesa... Eu vou me esconder lá atrás. Aqui não tem muita opção. Mas até que é tranquilo, até o turno 4, você vai de boa. Eu percebi, eu tenho mais dificuldade nos... Dependendo como que é o deck, 6, 7 e tal. É chato isso aqui. Bem, aqui eu vou ter que eliminar um deles. Vou ter que fazer o seguinte, ó. Só pensa um pouquinho, não tem muito... Não tem muito que você se preocupar não. Não se preocupe se tem que ficar controlo na mesa e tal. Já tá em boas mãos aqui. E é que eu não lembro qual foi o deck que eu montei para o Aladdin. Mas jogando aqui, eu vou começar a Redescobrir. Qual foi. Eu preciso de dobrar vida, que é bom. Às vezes vem umas passivas, gente, que é desgraça, viu? Eu preciso de um pouquinho de sorte também, às vezes. Vem uns decks que... que não é fácil ganhar. O que é que ele pede aqui? Nem a tempo, só. Esse turno aqui é até de boa. Bom que você tem o controle de mesa ali, né? Você viu, né? Você tem aqui o Igualdade, aquele 2 de dano em área. Isso aí já te dá uma... Oh... Sério mesmo? Você fez isso comigo? O que é que eu tenho investido aqui? Sou quase sem carros. Percebi. Ah, tá. Tem 2 danos e 2 danos na cara. Caralho. Qual será expulgado? Ah, tá. Se eu perguntasse, esse skin aqui, eu consegui... Você tem que finalizar todos os chefes lá na colô de gelo. É um pouquinho chato, mas... Vamos ver. Se forçar umas custam 1, concede uma... Um cristal de mana. Nossa, isso aqui, nenhuma dessa pacífica é boa, entendeu? Se o Gris de Guerra tira duas vezes... Nossa, nenhum desses aqui ajudou, tá? Esse aqui é um pouquinho melhor. Ai, vamos lá. Gris de Guerra. Posso estar 3 de dano aqui. Nossa Senhora. Molox. Que eu tenho o Gris de Guerra, né? Vou partir para usar o Molox, tá? Vamos ver o que vai dar. Não fiz ainda com o Molox, com o Paradino, porque como veio essa... Essa passiva inicial veio muito ruim. Então vamos ver se a gente tem sorte fazendo um deck de Molox com o Paradino. Não sei nem se é funcional. Mas vamos tentar dar essa prioridade aí. Aostero, o Clérigo. Aostero, o Clérigo. Por enquanto, esse aqui é de boa. É bom que esse combo eu tô bem limpo, tá vendo? Né? Né? Esse combo aqui dá até pra brincar ali também. Um controle de mesa, né? Um controle 8. Bom, aqui pelo menos eu vou ter mais bichinhos, né? O meu Gris de Guerra vai estar... ativo. Então eu vou sumular aqui, mas... E esse aqui faz? Restore 2 de vida. Nossa, o Zakai. Nossa, que silêncio, filho, você deu? E basicamente eu vou ir pra frente dele e já... 2, né? Aí, beleza. E também aqui, será que ele daria 6 de zero? Vamos colocar no... Vamos ver se vai ativar as... Não, só uma vez, né? Não, não é? Que é evitar aquele vácuo que ele tira, né? Pronto, já tá... É, o Sério, você tomou um nabo agora. Não deu tempo, você... Por que foi rápido isso aqui? Eu fui mais rápido dessa aqui do que o do primeiro chefe. Foi tranquilo, X. É, os bloquinhos... Aparecer, aparentemente, né? É que o bloco funciona muito bem com futilidade. Mas... Paradinha de segredo, tá? Vamos ver aqui, ó. Nossa Senhora. Armas também assim. Jesus Cristo. Nossa. Nossa, as armas com sucesso que tá me deixando... Mega segredo? Vamos lá, vamos lá. É... Eu tô percebendo que não vai dar muito certo não esse... Esse saco... Eu não prevejo sucesso lá pro suplice... Pro suplice, ó. Suplice é do Diablo. Não prevejo sucesso pra esse deck aqui do... Só se jogar muito bem, né? Ai, ai. Preciso de bichos pra bater. Nada disso que não presta. Esse aqui ele vai colocar um bicho 0 barra 2, 0 barra 3. Você tem que ir batendo do bichinho dele. E deixa com 1. Tá? Pra poder... Ele não tá ativando lá. Segredinho. Nossa aqui. Aqui mais ou menos você vai só controlando a mesa dele. Ele pode sepôr agora no bicho 0 barra 2. O que compensa eu tirar ela? Fora. Puta. Por que que você colocou esse bicho? Desgraçado. Puta que pariu. Ai, ai, ai. Porque isso não ajuda, né? Nossa, gente. Não ajuda em nada. 1, 2. Mostra o que posso fazer aqui. Nossa, safado, hein, filho? Isso foi safado que eu percebi, viu? Que safado. Vai ser muito mais fácil eu dar uma porrada nele que esquece. Vou ignorar os bichos dele, meu. E vou sair que sair crescendo a porrada. Pode bater, filho. Bate que eu vou lá na sua cabeça. Investido. É, porque esse aqui não deu não daria pra ficar brincando com ele, não. Se não é de trocar aqui, esquece. Deixa ele se virar aí. Acabou. Esse cara aqui é chato, esse Feitor. Quando é... Claro que ele tá num 6, num 5. Ele bate um bicho, ele bate um bicho, ele fica com 3 de vida. 3 de ataque. Vamos tentar. Nossa, recrute 3 lacaios. Nossa, as passivas tá vindo muito ruim, do geral. recrute 3 lacaios. Crie desgraça. Olha que passiva... As duas passivas vêm na inútil, mano. Adapta um lacai, recrute 3 lacaios. Puta. Eu tô com uma lixaiada na mão, né? Vou péssir tudo no 4 aqui. Vamos lá dos murloques. Ou de murloquinha. Tem pra hoje. Mas, você vê, né? Hum... Se não tô... Esses murloques aqui... Tô vendo que não vai chegar tudo no 7. No Chef 7, viu? Vamos ver se ele vai dar... Vai ter chance. Liris, a Maga Selvagem. Nem vou olhar, o que esses caras são mais tranquilos. Isso aqui é... Só por... É de congelar. Congelar, então... Turno 1. Vou deixar aqui só pra poder... Ver se... Turno 1. Pronto para agir! Deixa um pouquinho, umas encrenquinhas pra ela poder... Congelar. Ah... Ah, esse não é esse que é o de míssel. Hum... Peraí. Metade, esse de míssel. Aliás. A gente vai jogar aquele bicho... De custo 4. Porque é tanto que já se um bichinho sobrevivesse. Mas ela vai... Tá, filho. Eu sei que você vai colocar na próxima. Precisa de uns murloques aqui. Que droga. Apresentando-me para o serviço. A luta! Eu sei o mal senhor. Esse é o tiro com a arma. Vai doar 2 e 2. Só pra sobreviver um pouquinho. Não dá os fogos de artifício! Beleza. Ah, deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Eu sei o mal senhor. Que eu não tenho como ver depois, mas... Nossa... Esse bicho é o chato, meu. Devei tirar os 2. Veio certinho. Devei tirar os 2. Não tirou, né? Preciso de murloque. Tá, que fim, viu? Meu, preciso... Ai, ai... Não vai adiantar. Pensa aqui. O que isso que é? Vamos ver. O bloque. Ok. Aqui vai descer 2. Ele vai descer 2 agora aqui, tá? Não sei. É, ele vai descer os 2. Eu teria que ter letal na próxima, né? Deixa eu ver se eu tenho letal na próxima. Não tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, meu Deus. Olha essa garagem. 3, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. 5, 10, 10. 5, 10, 10. Ah, não adianta, não vou ter letal. Eu vou ter que tirar esse aqui. Só para ser desgraçado. Na próxima, ele vai jogar os 2, né? Ele vai jogar os 2. Mais um daquele. Aí. Beleza. Opa. Vamos ver se serviu alguma coisa. Dá para ter um Lakaio 4 vezes. 1 mais 1. 3 ataques. Ok. Mais 3 ataques. Ah, Furios dos Ventos era melhor. Ah, mas tudo bem. Já deu. Pronto. Foi melhor isso aqui, né? Adaptar 4 vezes. Furios dos Ventos e tal, tal. Interessante. Nossa, eu não quero isso aqui. Meu Deus do céu. Vixe. Vixe. Isso aqui. Meu Deus do céu. Está com ele. Você colocou o que fez pior. Deixa eu ver. Se você comprar uma carta, não está puxando o dragão, não. Isso aqui me arrebenta. Nossa, só sobrou isso mesmo? Nossa, que deck de segredo, né? Bloco de segredo. Nossa senhora. Que salada que eu estou fazendo aqui? O que vai dar isso? Só Deus sabe. Muloquinha de segredo. Crax. Vamos lá. O que esse Crax faz? Vou levantar minha arma aqui. Você sabe que não está tão ruim assim? Eu vou precisar só de um turno 2 que encaixar. Eu estou com uma senhora de carta 2. Vou deixar isso aqui. Ver se vem os Mulock. Causa 1 de dano a todos os Akaios inimigos. Então, por enquanto, deixo você aqui. Então, o Mulock não vai adiantar nada aqui jogar. Enquanto o Akai morrer, eu devolvo a sua mão. Beleza. Vou deixar de policiais aqui, custo 3. Não tem outra opção. Só para ele fazer uma pressãozinha lá, entendeu? Ok. É, filho. Já fiz de propósito que você venha voltar, né? Melhor voltar isso aqui do que o outro. Vamos lá. Você aqui. Eu vou mostrar aí. Eu vou mostrar aí. Eu vou mostrar você. Esse cara aqui. Se não me engano, ele... Ele foi muito pro... Ah, eu vou ter um 2x2. Vamos tentar ver o que dá. Vamos lá, vai. Vamos ver o que vai dar. 5x. Fúria dos Ventos. Perfeito. Não pode ser o Efectiço nem Poder Heróicos. Perfeito. Mais 3 Ataque. Perfeito. Mais... 3 Ataque. Mais... 3 de vida. Melhor, 3 de vida. Ele já tomou 16 de dano. É, filho. Tá doendo nos dente agora essa porrada, hein? Vai bater aqui mesmo? Vai bater aqui? Não, foi bater no 1-2-1 lá. Tomou já uma navada aí. Oh! Vai cutucar meu bicho aqui. Só que é, garoto. É o seguinte. Vai tomar mais... 1-2. Na cara. Não pôr mais nada aqui. Se ele não fizer nenhum milagre aí... Né? Não gostei disso. Meu bicho tem ponto de vida. Eu não lembro. É que ele também não tem opção, né? Se eu der 4, isso não dá. Tem que fazer isso aqui. Ah, puta merda. Não adianta nada isso. 4... Mais 2... Mais 2... Mais 2... Mais 2, mais 2... Vou perder meu bichinho. Tá tão bom. Tá na cara dele. Pra levar esse fluxo. Ah, bate no bicho aí. Que chato, meu. Nossa, meu. Tá indo tão fácil, né? Pra chegar pra bater nele. Agora eu vou com essa viadagem. Que droga, tem que fiché favela aqui. 5 de tanque isso aqui. Olha isso. Que vixos lazarento, meu. Do inferno. Que saco, meu. 9 cartas, ele tem 15. Nossa, eu perigava essa posse, essa arma dele. O que não vai bater aqui, né? Ah, puta que pariu, meu. Ele tem toda, toda... Olha que desgraçado. Puta merda, meu. Um cara chato do cacete. Que bicho maldito, meu. Ele não quer gastar o negócio dele, não. Eu tenho uma arma. Apresentando-me para o serviço. Lazarento. Lazarento, esse cara é, meu. Bicho lazarento, cara. Ela deve ter dessa. Ela deve ter do cacete. É o... É o que... Ai ai, um olho por olho, pode ser uma boa no finalzinho se eu dançar aqui enteirão Desgraçado, olha isso meu, vai tomar no cu cara, não é possível isso, olha que desgraçado Puta que pariu meu Bicho medonho cara, olha isso, não acredito que eu tenho que desistir do jogo e começar de novo Que bicho mais lá maldito cara Tá louco mano Oi, contentei armadura esse desgraçado Não consigo fazer nada no jogo, não, nada Nossa meu filho, que coisa mais retardada cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ele me arrebentou, desgraçado de maldito meu, não acredito, me alterou totalmente esse desgraçado Olha isso que ridículo, tá nos 4 ainda, nossa senhora, cala a boca maldito Nossa, vieram as passivas, só vieram o lixo de passiva hein Caraca, só aquela que valeu a pena adaptar lá, mas o resto, não veio nada que presta hein Tá louco Ai, meu, isso aqui passa nervoso essa porcaria E o cara ganhou com sequência 9 vezes, não assim né, deve ter tido uma sorte desgraçada Tá louco, que absurdo isso É, essa piranha É, minha coisa mais, nossa, meu, dá raiva quando vem um deck que você não faz nada É alterado assim, de todos os jeitos, né Vai, gasta, dá dois danos aqui Hum, eu vou só encher a linguiça só porquê Hum, não, não, meu, azópolar Butterfly Acabou pra você, pode dizer tchau Ali nem se tivesse muitas vidas ia adiantar Esse modo chefe tem hora que ele irrita, meu Porque, meu, nossa, não é possível o cara que contrairou você daquele jeito Todas as cartas ali certinho, né Ah, vou partir Puta, esse aqui também é interessante Ou fazer partir no deck Blaster Vamos pro deck Blaster Vamos lá Hum, não vou partir pra pegar Só a carta lá pra cima, né Pegar a carta lá no top, meu Tipo, me viram aqui no comecinho, mas Depois eu rebento ele Isso aqui é bom pro furtivo Furtividade com esses bichos com 5, meu Mas eu não fiz ainda esse deck Aqui os bloquinhos Não adianta nada É mesmo que eu tenho um controle de mesa aqui, ó Falei pra vocês Ah, o que temos aqui? O que temos aqui? Uma porrada na sua cara Saquinha Vem meus lixos aqui no começo Até o turno 3 eu tô ferrado, viu? Até o chef 3 Porque eu tenho que começar a comprar bicho bem forte Pra valer a pena E segurar a onda, entendeu? Torcei pra que não venha no 3, 4 Uns bichinhos de porteira Ah, que magia Tá sob o controle aqui E tá de buenas Mas eu vou descer isso aqui Só pra dar uma Eu tenho arma Tem umas coisinhas bacaninhas Que dá pra aguentar o tranco aqui Abaixa-te Hum Putz, esse aqui é só pra poder fazer uma pressãozinha nele Ah, só pra dar uma Minotauro se conectou Uff 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 Compre um dragão Um murlock Não Compre um... Nossa, eu não tenho nada Só tenho que comprar um dragãozinho aí Que tá difícil a coisa aqui O murlock não vai fazer muita diferença pra mim, né? Mas... Esses daqui maluco tem Ooooo Nesse que vai dar porrada, hein? Nem Não É, filho Acho que essa jogada sua não valiantou muito de... Essa é a minha responsabilidade Perdeu pro nosso querido amigozinho ali, ó Soldado da vila de ouro Soldadinho, mas ganhou Vamo lá Vamo lá Cartas altas E... Fora, nenê Cabum Vamos Hum... Não Esse aqui é mais... Esse aqui é mais eficaz Esse aqui Vamo lá Lendários altos Ah, metrilhas Ah, metrilhas Ah, metrilhas Han Ah, eu tô menos Tá mais estável o deck, né? Do que de lixo de murlock Ah, tá melhor ainda Porque isso aqui faz um jantão de dano Ainda bem que eu não toquei deck pequenininho Nossa, eu ia tomar um nava aqui Ah, eu vou manter essa porcaria aqui, meu E vai vir... E vai só me dar dano aqui E vai me dar dano aqui só lá pro turno... Né? Tá de boa esse aqui Já vou tentar... Tocar bomba nele no outro turno Aqui só põe o bichinho, dói Vou sofrer um pouquinho Mas quando vir o Cabum O Cabum vai... Que vai ser a Cartas que vai deixar ele... Errado, ó Eu tenho aqui no turno 4 Pra revolver... O 3-2 que vai jogar lá Hum... Põe uma pressãozinha... É, vale a pena... Sacrificar essa aqui Agora ele vai jogar o 3-2 dele, né? É, tá vendo? Se você não matar eu tiro pra você, né? É... 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 Aí... É... Pela honra Vim outro desses aí Já tiro com isso aqui Né? Se ele ficar vivo Vai Como você vai fazer de novo aqui mesmo? Bate na sua cara... Na sua cara Tá bom, filho Então vamos ver que vocês vão... Vou dar um Cabum bem uma cara agora Vamos lá Eu quero ver como você vai atirar ele aqui. Vai, bate aqui, bate aqui e explode. Vai? É, vou atirar esse aqui. E aí? Já tem mais 3 de dano. Vai tomar 10. Vamos tomar porrada. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. E aí? Tira 15 de vida aí. Faz um milagre. Olha a bombinha trolando ele. Quer ver? Beleza, vai lá a bombinha trolando ele. Bombinha, bombinha na cara, na cara. Vai dar 4 lá na cara dele. E aí? Tentou muito, filho, mas não deu pra você. Não deu. Piranha, piranha, piranha. Piranha, piranha. Piranha, piranha. Nossa, que raiva. Você vai tomar logo. Podia tomar por seu veneno. Chupa, nenê. Que raiva com a cara lá. Isso. Hum. Tirou meu Kabum. Vou te mostrar quem está lidando, sabe? Quem é? Ah, pfff, pfff, pfff. Isso aqui é bom, viu? Vou deixar o de veneno, isso aqui já me ajudou muito já. Tirar as cartas altas. Nossa, não veio o que eu queria, gente. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Vamos descartar duas artes. Vamos, vamos com esse aqui. Semente negra, semente negra. Vamos ver. Esses caras, semente negra, essas coisas sempre vem assim, meu. Não sei, turno três, quatro. Tanta vez que eu joguei isso aqui. Só que fiquei cafufado com aquele maldito que me alterou certinho, meu. Vou deixar esses nichos aqui pra controlar um pouco. Esse aqui também não tá fazendo muito efeito, mas só pra... Tá com bastante vida. Eu acho que eu ativo duas vezes o último suspiro dele. Ah, não. Esse aqui é chato, viu? Esse aqui vai ser chato. Esse aqui é chato cheio de sangue. Deixa eu tirar esse aqui. Hum. Ai, ai, ai. Vamos ver o que você vai fazer. Sério mesmo que a gente não vai se transformar? É com o su zero, vai se transformar. Esse aqui é com o su zero. As coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. Eu não só tiro o escudo divino dela. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse aqui. Eu faço ele... Ele vai ter que... Eluna, guie minha lança. Sinto cheio de sangue. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Nossa, menos mal. Tá dois futivos, né? O que será? Eu tô meio perdido mesmo. Eu tô precisando de uma arma aqui, gente. Eita. Não acredito que ele puxou. Justo isso, meu. Nossa, que safadeza esse cara, meu. Saco isso, cara. Eita. Você foi muito... Beleza. Nossa, olha só que sacanagem. Olha quantos bichos que vai ter aqui pra ele tá evoluindo. Nossa, eu tô perdido, gente. Tô perdido aqui. Como que eu tive todos esses bichos aqui? Só falando do Daniária aqui. Cadê minha Daniária? Se eu vier meu Daniária, eu tô na roça. Nossa senhora. Meu Daniária, eu tenho 11 cartas. Vem, meu Daniária, por favor. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vou ainda trocando, né? Menos mal. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu preciso do meu Daniária. Olha isso. O que que eu tiro daqui? Nada. Pelo bem. Pela honra. Apresentando-me para o serviço. Quem é o monstro aqui? O que que eu tiro aqui? O que que é sacanagem, né? O que é sacanagem, né? Me puxar aqui. Cadê meu Daniária? Nossa, não é possível, meu. Que sacanagem. 10. Eu já tô na roça aqui já. Puta que pariu. Ai meu Deus do céu. Eu não tenho opção. Cacete. A luta. Pela honra. Ah não. Nossa senhora. Quatro. O mal será escurgado. Nossa, que pressão maldita tô tomando, gente. Não acredito. Cadê meu Daniária? Olha isso. Não vem as cartas, meu. Ah, senão o que que... Não veio, meu. Não acredito isso que não veio. Não é possível, meu. Olha o Blizzard. Que desgraçada, meu. Que desgraçada, meu. Que desgraçada. Olha isso, cara. Não acredito. Ai meu Deus do céu. Olha isso. Foi pior que a outra. Eu matei a coisa. O que foi tão fã? Que que é isso? Se deu certinho ali pra me arrebentar, né? Nossa. Meu, dois danos na minha área. Não veio. Que é onde eu podia ter segurado o jogo. O jogo. Ai, ai. Agora vem esse lixo aqui lá. Tomar no meio do Kangol, viu? Não acredito. Eu preciso dessa porcaria de consagração. Não vem. Agora vai, hein? Nossa. Como eu tô penando com esse Valadino. Eu não acredito. Vai invocar dois ratos. Vem aqui, velho. Morre logo essa porcaria desse lixo. Abaixa-te! Não. Apresentando-me para o serviço. Este é a minha responsabilidade. Fato 5. Fato 5. É meu querido, tá difícil aqui, né? Desaponta-me. Nossa. Tô querendo mostrar como que é. É sofrimento aqui esse vídeo não tá saindo, viu? Porra. Tô mais fácil ver vídeo do diabo jogando hardcore do que aqui. Um a um, por quê? Nossa senhora. Vamos pegar. Vamos dobrar esse negócio aqui. Que sofrimento! Por que não dá? Vamos lá, pelo frio maledito. O que temos aqui? Temos nada. Temos aqui uma porrada. Deixa eu lá. Quase caindo no chão. Meio que podia vir isso aqui, né? Ter 2-2, né? Meio que podia ser, né? Será que ele chama isso aqui que vira 2-2? Eu não percebo. Não, né? Vai ser um 1, né? Não, 2-2. Ah! Ah! Então vale a pena um com esse paladino. Brinca. Brinca, gente. Brinca, brinca. Vamos invocar esses bichos com 2-2, aí dá pra ficar brincando. Vem com esses mísseis aqui pra... Vai, fecha esses mísseis no meio da toba, filha. Abaixa-te! Você não vai matar esse meu bicho. Eu não deixarei que você mate meu bicho. Nossa! Muito forte aqui lá, né? Ó! 5-8. Perdeu o jogo! Perdeu, Playboy! Brincando de estátua! Azar! Tem isso aqui, ó! Quero ver esse brinca de estátua. Vou brincar de estátua com a sua cabeça. Sua... Chebreira! Toto muito na cara. Vai, se vira agora aí. Chama lá seus amiguinhos lá, aqueles... Abitrilha lá do caramba. Vou pegar aquele Han lá, vai virar uma perereca. Aí, ó. Só pra vocês lá ser trouxa. Agora vale a pena que esse 20-5 vim lá. Quero ver essa Kenga maledita fazer alguma coisa agora. Mude o otaku lá cai pra... Não, eu não quero Moloque. Hum, interessante esse aqui. Vou pegar esse aqui. Eu tô bem com o truque mesa? Barbavela vai tomar também. Esse aqui é chato. Mas ele vai apanhar de um jeito. Barbavela... 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 Arthas! Contra... Barbavela! Arthas! Arthas faz alguma coisa, Arthas. Será que você é Kenga? Não, eu preciso ver Lacaios. Lacaios. Lacaios, chega magia. Lacaios, Lacaios. Lacaios custando lá 200 bilhões de dano. Mais um... Mais um point. E tem uns pontos aqui. Vou descobrir o que são esses pontos. Vamos lá. Já custo 3-5. Vou puxando isso aqui, ó. Vem cá, pode vir, filho. Ó, ó, ó. Você tem a cobrinha? Eu tenho isso aqui, ó. Apresentando-me para o serviço. Depois eu vou... Tem mais esse daqui também. Depois mais esse aqui. E foi se você batia nele ali. Não disse? Falei. Foi se você batia nele. Não quis bater. Acidentes acontecem. Na luta! Enchei meu irmão. Agora ele tá custando alta. É... Investida. Posso tirar aquilo lá. Olha que... Maldito! Olha que desgraçado. É assim, né? Que você quer, né? É assim que você quer tratar as coisas, né? Tudo bem. Cheio de querer fazer... Cheio de querer... Inteligência pura, né? Tá bom. É inteligência pura ele, rapaz. Se vira aí. Se vira aí. Vou dar sua cara só. Inteligência pura, né? Vai lá. Vai lá. Bate nele. Ele pega a moeda. Tira aí o 2-2. Vai lá. Faz de novo lá. Vai ser quem fazer. Pode rodar a baiana aqui, filho. Você vai morrer do meu jeito. A mostra grátis. Pela honra. Não precisa dizer que vai ser mais eficiente, né? Que aqueles outros dois. Aleixo! Aleixo! Enche sua mão de moedas. Vou fazer com mão de moedas. Vou enfiar na... Aí pega aquele bicho que me rebenta, né? Se os Akaios custam... Bem que eu posso jogar essas cartas aqui, né? No turno... Vou encher minha mão de moedas. Vai ser a desgraçao. Vamos ver. Olha que isso aqui ainda é tão ruim. Mundo de otaku e a vida de Akai para 10. É, mas isso aqui... Lá pra frente isso aqui não adianta nada. Vai ser interessante eu voltar com isso aqui, ó. Com esses bichinhos aqui. Opa! Ainda bem, rapaz! Ainda bem que eu peguei isso aqui pra poder... Encher minha mão de moedas e vim os bichos. Eu preciso agora de bichos de custo alto. Ausentina. Só no turno 7 que ela vai dar uma pressão. Vamos lá, Ausentina. Ausentina, né? Não. Não. Esse aqui não, esse aqui não. A gente já desce isso aqui, ó. Já dou 4 e vou indo. Hummm... Vai, chamamos de moedas. É isso que vai dar, né? Moedas? Não era isso? Não era automático? Ixi, 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 ixi. Estudo 3... 5, 4... Ah! Mesmo assim tá bom. Opa! Mais 3 de mim. Brinca. É que ele... Eu acho que eu fiz besteira aquele negócio. Eu pensei que fosse... Logo no primeiro turno encher essa mão de moedas. Não era, então. É, Ausentina. Você não vai conseguir sobreviver. Turno 5. Só vale a pena com esses dois aqui? Vale. Eu sei. Ah, já deu. Pela onda. É. Aí, você dançou. Você dançou. Mas assim, acho que ela vai estar... Acho que foi 7. Não. Eu ganhei. Ó, isso aqui. Isso que era o que eu ia fazer, ó. Que não... Ó lá. Você paga. Eu protejo. A onda. Pela honra. É. Isso aqui só vale apenas vir no comecinho, né? Quando encher a mão de moedas. Agora eu peguei aquele negócio de jogar magia. É danço, né? Se for mexendo em magia. Nossa, meu Deus. Me arrebenta. Nossa senhora. Ó. Vou pegar essa aqui, ó. A ladra. A ladra. A ladra. A ladra. A ladra. Não sei mais qual que é essa ladra aqui. Qual que é o esqueminha dessa ladra. Deixa eu achar aqui. Deixa eu dar uma zoeada aqui no meu Facebook. É a ladra. A ladra. A ladra. A ladra. A ladra. A ladra. A ladra é a ladra, rapaz. Vamos ver aqui. O que ela faz aqui? Devolva um lakai aliado a sua mão. Hum. Tá. Tem que ser rapidão isso aqui. Mas ainda bem que eu tenho bastante dano aqui. Turno 2 e tal. Um. O que é que eu tenho. Tem que ser patado. E o Tiffã matando essas casas dela. e o Tiffã matando essas casas dela. E o Tiffã matando essa casas dela. E o Tiffã matando essas casas dela. Vou ter que usar a Consagração no próximo, porque ele não pode devolver nenhuma das duas cartas. Já devolviu duas vezes esse, né? 3 com esse. Menos mal agora. Ele não pode já devolver esse aqui. Vou dar uma controladinha de mesa. Já foi de congelar, já foi 1. 3,5. Invoque uma caia de 2 para o seu oponente. Segunda vez. Vou deixar ele devolvendo um pouquinho o que é aquele bichinho 1 dele lá. E aí? Ele mesmo pode devolver. Bem boa. Ele pode devolver o bicho dele. 3. Beba comigo, camarada. Mais um. 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 Em sua mão de moedas. Vamos lá. Vou tirar você. Só. É só pra controlar a mesa. É pra ter ganho o jogo, né? Mas só pra dar uma... Não vai ter chance nenhuma. Porque ele vai ter que colocar lá a cara dele com os cinco e tal. Mas já era, filha. Isso aqui, será que vai ser bom? Isso aqui tem um chefe. Porque eu posso ferrar com ele. Os chefes oito mesmo. Ah, futividade. Boa futividade? Não. Segundo o herói que ganha aprimorado, custa um. Ah! Não compensa a futividade, porque eu tenho alguns caras que eu preciso manter lá... Um custo alto. Ó, vale a pena futividade com esse aqui, ó. Vou manter esse aqui. O Sapino! O que o Sapino faz? Agora eu tenho que consultar as cartas. Eu não lembro o que o Sapino faz. Ah, tá! Ele vai tirar toda a mesa dele. Tá certo, então tudo tranquilo. Ele tira toda a mesa dele... E fica caçando cartas lá. Eu tenho que ir na cara. Eu tenho que ir na cara dele. Sapino, Sapino... Vamos ver, porque esse cara tá com os subachas. Mas eu vou... Já vou... Três, quatro. Já vou desse aqui, ó. Três, quatro. Fazer uma sequência aqui. Eu tenho... Eu tenho o turno um, que é o meu... Nossa, um... O que é o turno um, já põe isso aqui, né? Hum... O compensa já prosseguiu. Tá vendo, ó? Invoca um lacai aleatório do seu deck. Sapino, fica aí na sua, Sapino. Sem fazer muita... Muito alarde. Tá bom, né, gente? Opa! Ah! Ah, ele não deu o track lá? Vamos tirar esse aqui. É bom pra encher de lixo, né? É filho, você tá tendo azar. Também você tá tendo azar? Muito azar. Apresentando-me para o serviço. Eu ganho é com você só dos lixinhos. Deixa você bater ali com... Um 4 seu lixo aí. Hum... Ah... Tá tão bom. Tá tão bom. Morreu. Tá sem... Sapino, você tomou uma piaba. Que eu não fiz nada aqui. Que coisa, Sapino. Foi triste pra você, né? Essa pina aqui não adiantou. Ah... Fiquei feliz que ele apanhou feio. Ele tomou uma piaba... Ó, vamos no set, gente! Que escroto que eu fiz aqui. Vamos lá. Eu já tenho já um lit-rei. Meu, isso aqui vai ser muito bom lá pros chefões, entendeu? Não. De qualquer maneira, eu tenho escolhido um desses, né? Então não tem... Eu não vou passar aqui não. Porque isso aqui pode me trollar. Vou passar aqui, ó. Vamos ver quem ser... Gutamook. Esse não é aquele que... Ah, peraí, peraí. Isso aqui é chato. Mas... Como eu tô com uma mesinha mais ou menos... Arthas! Contra... Gutmook! 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 Três... For Landeron! Ajoelha diante de Troc! Um... Três... Legal. Tem um monte de bichinho aqui. Tem um monte de bichinho aqui. E ver o que ele faz... Sempre que o oponente lançar um feitiço, compra uma carta. Compre feitiço não filho. Eu vou comprar e lá caio! Hum... Olá! Olá! A luta! A luta! Não é que desechado, cara? Que maldito, né? Nossa, eles caíram no caminhão! Que maldito, né? Que maldito, né? tá chegando as bombinha filho tá chegando as bombinha eu falo isso pra você tá chegando as bombinha oi só te falo isso que tá chegando as bom tem que jogar magia né como que é se a gente lançar um feitiço compre uma carta que custe zero e vou pôr isso aqui vale a pena vale a pena a gente vai trocar isso aqui viu trocar vou trocar com as bombinhas aqui ó uma boa aquele negócio de 8 a nesse aqui olha que desgraçado sobrecarga de 2 ele tá então beleza é oi mandiri por minha mesa o que piram E aí Mas bate aqui na cara Bate com a arma, bate com a arma Vamos pra cabeça agora Agora a gente vai Pra rachar o cara A gente vai fazer tudo Agora a gente vai fazer o seguinte Agora eu tenho certeza que eu vou A gente encher sua mão aí O fim chegou O fim chegou E aí Ficou nessa né Ficou nessa Não adiantou nada filho Vai pra parte É pessoal E bom isso aqui né Fica muito forte Tem dois desse Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara E eu precisei dobrar minha vida Bom estou no ultimo chefe Ahn Nossa Vambora aqui ó Essa vela pode me ajudar mas vamos pra aqui E vou pegar pras cabeças Isso aqui que eu preciso de cartas Provocar Igualdade Controle de mesa Mais um controle de mesa É bom né Justiça E quem que é? Ahn tá Esse cara aqui Esse cara aqui vai ser Puta sem vida Bom gente Eu não sei se eu consigo passar Esse cara aqui ele é muito trapaceiro Ele vai ter controle de mesa toda hora Vai ficar aqueles lacaio dele desgraçado 3 barra 2 Não tenho vida Pra segurar isso Ahn Por Lordeeron Deve ser muito sagaz Para ter chegado até aqui Quero ver como você é Não vai ser fácil Ele tem muito dano Ele tem um controle de mesa absurdo Esse cara tem um controle de mesa muito forte Fadiga Eu sei que é fadiga filho Apresentando-me para a luta A luta A luta A luta Deixa um pratinho aqui O que vai me ajudar É esses bichos 2 barra 2 Que eu to sumonando Fadiga É o que vai me segurar um pouquinho Que é mais ou menos isso Olá Olá Eu vou ter que ir batendo nele Eu vou ter que fazer uma coisa meio suicida Entendeu? Ele tem muito Ele tem muito Fracasso Fracasso Tá bom você 4 Não vai adiantar eu A luta Eu sou para aqui Apresentando-me para a luta Apresentando-me para a luta A luta A luta A luta A luta Hum Você não mata em mim É bastante, filho Não sei se eu dou igualdade aqui Acho que eu preciso fazer o seguinte pessoal gente Eu vou fazer o seguinte vou dar um... até que tem isso aqui 52 congele um lacar ao inimigo aleatório e um lacar de sergente destruir um cristal de mana do seu oponente ok não tá fazendo falta por enquanto vou puxar um aqui só pra poder ter mais cartão na mesa ali obrigar ele a... vou tirar esses dois aqui a luta a luta meu escudo é a verdade a luta a luta a luta já foram três isso obrigando ele a fazer o milagre né como que é? você paga eu protejo você paga eu protejo a luta a luta a justiça prevalecerá 30 tá indo bem né gente enquanto ele não tá com pega o milagre 1 de 2 por favor aí menos mal destrua todos os locais inimigos feridos fogo filha não vem com fogo aqui não não apresentando-me para o serviço você paga eu protejo a luta a luta a luta a justiça prevalecerá 18 tá sobrou alguns gente eu ganhei consegui nossa senhora descartou mas você perdeu também no zoom de vida é rapaz foi o deckzinho aqui maroto e deu certo gente depois de muito sofrimento consegui ganhar aqui de novo com o paladina foram três sensativas né daqui uma com o loco não deu certo e essa aqui que foi indo 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 você viu né gente o peixe fez perseverança acho que fiquei muito feado com isso aqui pô gente vou ficar por aqui quem tiver no youtube aí se inscreva no canal deixa o seu like quem tiver no facebook põe curtir ali na página e pessoal do twitch aqui sigam os bons até mais pessoal valeu essa aqui foi essa aqui foi mais ou menos legalzinha valeu pessoal tchau 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 tchau